Mas ela é muito linda, a minha esposa é muito lindinha. Eu sou, não sei se vocês perceberam, mas eu sou um cara muito baixinho. Eu tenho 1,65m e a minha esposa é mais baixa que eu, de salto. Ela é muito baixinha, muito baixinha. Outro dia eu levei uma multa porque ela não tava na cadeirinha. Aí outro dia ela ia... A gente ia sair pra jantar, ela ia se arrumar, comecei a se arrumar a barra e tal. Aí eu entrei no quarto, ela tava se arrumando e falei, ô, tá bonitona, hein? Ela falou, ai, gostou? Tô com um corpo de violão. Falei, não, no massa, no cavaquinho. E ela não vem com o avião, sabe? Ela fica um teco-teco. Porque ela vai dar uma barra tranquila. Aí ela ficou, ai, que idiota. Ai, idiota, ai, idiota, ai. Que idiota, né? Ai, com um idiota, ai, idiota. Idiota. Vê se cresce. Aí ela virou pra mim e falou um negócio que todo baixinho fala pra se defender, né? Ela virou pra mim e falou assim, olha só, Rumi, fique sabendo que são os menores frascos que estão os melhores perfumes. Aí eu virei pra ela e falei assim, fique sabendo que se fosse assim, a mostra grátis da Avon seria incrível. Aplausos 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 Aplausos